Olá, tudo bem? Eu sou o Henrique da Escola Park2 e estou trazendo aqui mais uma novidade para vocês, que é o treinamento sobre gestão do negócio com a ferramenta Bike Connecta. Assim como nós ensinamos nossos alunos a trabalhar com as ferramentas da Park2, uma das ferramentas de gestão que nós vamos mostrar para vocês no treinamento é o Bike Connecta. Vamos lá? Bom, a próxima função que eu vou mostrar para vocês é gerenciar transportadoras, que é extremamente importante para quando existe uma logística reversa e para que você possa fazer o envio da mercadoria, inclusive através do correio, é extremamente importante que você faça a indicação da transportadora na emissão da nota fiscal, para que os seguros envolvidos no processo de transporte possam ser acionados em um eventual sinistro. É bem simples também de cadastrar. Clica em Gerenciar Transportadora, coloca Novo, indica a transportadora, o nome, teste, transporte, teste, CNPJ, indica o CNPJ da transportadora, inscrição estadual, caso a transportadora tenha, apresenta, caso não tenha, marca isento, e-mail, teste, arroba, teste, ponto, ponto, BR, o telefone. Esta opção recebe e-mail, deixe marcada que sim, para que a transportadora receba sempre o e-mail de notificação quando for emitida uma nota fiscal, onde ela faça parte do processo. Indique o CEP, clique em Buscar, ele vai trazer o endereço para você, indica o número da casa, caso exista algum complemento, complete os campos de complemento, endereço principal, em seguida, você pode clicar em Salvar e Fechar. A transportadora é cadastrada com sucesso, agora eu venho aqui, a minha transportadora vai estar relacionada nesta aba. Caso eu precise fazer algum tipo de edição, simplesmente seleciono novamente Gerenciar Transportadoras no menu do lado esquerdo, em seguida, clico duas vezes sobre ela, eu vou ter novamente todos os dados da transportadora para que eu possa fazer a alteração necessária. Bom, esta foi a aula sobre Gerenciar Transportadoras.